A nossa satisfação é trabalhar em uma instituição financeira que atenda o advogado de forma proporcional e correspondente à dignidade de sua profissão, tornando o seu exercício mais fácil e mais prazeroso. Ciclope Advogacia é uma cooperativa de crédito com atuação em todo o estado de Santa Catarina, voltada ao atendimento do advogado e do advogado. Ciclope Advogacia presta os mesmos serviços que uma instituição financeira tradicional. Conta corrente, cheque especial, aplicações financeiras, cartão de crédito, boletos, tudo isso ao dispor do cooperado. O diferencial da Ciclope Advogacia é a sua missão, oferecer soluções e oportunidades financeiras de forma sustentável e humanizada. Sustentável porque a intenção é a perenidade, manter e perpetuar a gestão eficiente e democrática. Humanizada porque aqui a pessoa está em primeiro lugar. O cooperado é que tem que ser melhor atendido e para ele que tudo isso existe. Se você procura uma instituição financeira que o atenda de forma diferenciada e humanizada, venha nos conhecer. E aí 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 E aí